Gravando! Pode ir nos aplicativos. É, porque eu achei que você ia começar a falar. Ah, tá, não. Pode começar. Dois aplicativos para smartphone, Android e iPhone, para dobrar a sua chance de ser aprovado em concurso público. Pode parecer uma promessa demais, né? Dobrar a sua chance, mas eu vou mostrar aqui que realmente vai dobrar a sua chance, porque você vai dobrar o tempo do seu estudo. Vamos lá! Eu estou aqui com o Márcio Cavalcanti, antes de começar, estou aqui com o Márcio Cavalcanti, eu vou falar um pouquinho do aplicativo e o Márcio vai complementando aqui a ideia. Primeiro aplicativo é o gravador de voz. O que é que você vai fazer com o gravador de voz? Isso aí tem gratuito, né, Neto? Tem gratuito. Tem procurar, tem gratuito. Tem gratuito, né? Então, gravador de voz. Você baixa um gravador de voz e depois que você estudar o assunto, você vai fazer o seu resuminho, vai compilar as ideias gerais e aí você grava aí uns 10 minutos do que você aprendeu. Explique para você mesmo o conteúdo do que você aprendeu. E aí, no seu horário ocioso, quando você estiver indo para o trabalho, bote o fundo de ouvido e reescute. Escute o que você explicou. Por que isso é importante? Você vai revisar a matéria. E outro, você vai aumentar seu tempo de contato com o assunto, eu não vou dizer que é estudo, porque é passivo, a informação está vindo, mas ele vai aumentar, dobrar isso a chance, porque o tempo que estava ocioso, você pode dobrar o tempo que você estaria estudando. Então, se você estudar uma hora, duas horas, você pode estudar mais uma hora aí no trânsito e tudo mais, não é não, mas... Exatamente. Você ganha tempo, um tempo que estaria ocioso. E o que é importante falar disso é que o Gerson explicou que é importante você gravar a sua própria explicação sobre aquele assunto, de forma resumida. Por quê? Porque tem gente, Gerson, que grava a aula, assiste a aula no cursinho, ou assiste a aula em casa mesmo, e grava essa aula para escutar depois. Não façam isso, pessoal. Por quê? Porque você perde muito tempo ouvindo novamente aquela aula. O ideal é, durante a aula, você se concentra, entende tudo aquilo ali, faz as suas anotações, mas não ouvir aquela aula novamente, porque vai fazer perder muito tempo. E qual é o segundo aplicativo que é importante para o concurseiro? Segundo aplicativo é o aplicativo de notas. Você deve ter, provavelmente, um aplicativo que faz anotações no seu celular, e aí cada sessão de estudo que você acabar, você provavelmente não vai estar com o seu celular, vai estar em outro lugar, você acabou o estudo, vai lá, geralmente a pessoa pega o celular, né, depois do estudo. E aí o que é que você faz? A primeira coisa quando você pegar o celular depois do seu estudo, anotar no aplicativo de notas três perguntas sobre o tema que você estudou, para quê? Para uma semana depois, ver se você consegue responder essas mesmas questões que você anotou. São duas dicas interessantes de aplicativos que são gratuitos, né, estão disponíveis aí para todos os aparelhos celulares, e que podem auxiliar na sua preparação. E fica aqui também uma advertência quanto aos aplicativos de rede social, né, as redes sociais, elas tendem a nos roubar muito tempo. Então, cuidado quando você estiver usando as redes sociais para não passar muito tempo, né, vendo coisas que não são relacionadas ao seu estudo. Eu tenho, por exemplo, diversos alunos que mantêm perfis nas redes sociais voltados unicamente para os estudos, né, são perfis, então, no qual eles não seguem nada que não seja relacionado com a preparação para concurso. Por quê? Isso é uma boa utilização da rede social, né? Excelente, né, por quê? Porque naquele período da preparação, naqueles meses em que ele está se preparando, ele fica naquela imersão total, fica voltado especificamente para essa preparação. E depois que for aprovado, aí, obviamente, ele vai ter tempo suficiente para ficar nas redes sociais e agora vendo prato de comida e outras coisas bem agradáveis. Até porque você está nos vendo aqui numa rede social, no YouTube, no Facebook, se você restringe mais o conteúdo voltado para a sua meta final, isso seria uma imersão, né, você tem mais chances de passar em concurso público. E isso é que é ser estratégico em concurso. Você utilizar todos os meios para ser aprovado. Então, se você quiser mais dicas e estratégias para concurso, tem um livro digital gratuito do Método de Aprovação. Vai ter um link aqui em cima, um link aqui embaixo. É só você baixar. Clique, se cadastre e chega rapidinho o e-mail para você com o PDF desse livro gratuito. É o mesmo livro que meus alunos utilizam e foi por onde eles começaram. Você vai estar vendo aqui vários deles que foram aprovados. E você pode deixar um comentário aqui que a gente vai responder. Curta e compartilhe com seus amigos, que tudo que a gente faz de bom para os outros, de uma certa forma, volta para a gente, né, não, Márcio? Exatamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.